A gente tá aí há um ano e pouco, mais ou menos, com uma pandemia, né? Que virou praticamente um pandemônio, né? Ah, sim. Se espalhar medo, desespero, preocupação, entre muitas outras coisas, não à toa, né? E a gente sabe que existe aí um movimento muito claro, né? Das pessoas se preocuparem mais a ponto de algum processo alérgico ou algum resfriado um pouco mais intenso ou uma gripe já gerar aquele alerta, né? Que é, é claro, intensificado pela mídia em geral, por N outras situações que, né? Acaba nessa mistura de desespero, medo e... Ah, vou morrer. Calma. Vamos com muita calma. Eu quero saber o que a pandemia impactou no projeto de vocês, no sentido de mais procura, menos procura, o pessoal ficou com medo, o que significou e ainda significa, a gente espera que não por muito tempo, mas o que significou a pandemia para o projeto de vocês? O que afetou? Olha, realmente a gente tá vivendo um momento jamais visto na humanidade. Eu me lembro que eu convivi com a minha bisavó, que morreu com 106 anos e eu ainda tinha 19 anos de idade. E ela passou pela gripe espanhola. E ela me contava aquilo como algo muito distante, de ver as pessoas morrendo, e não tinha mais coveiro, então você tinha que, de certa forma, deixar seus mortos expostos na rua para vir um carro da prefeitura, eventualmente, buscar aqueles mortos, e tinha justamente, eventualmente, urubusquiam ali e tal. Uma coisa assim, um filme de terror, né? Eu nunca imaginei que eu ia fazer parte de uma geração que iria passar por isso também. Você vê a necessidade que a gente tem de investir no pesquisador, no médico, né? Do nosso país, de certa forma, a partir desse momento, aprender a lição e saber que quem mantém a economia de um país, quem mantém as coisas funcionando adequadamente, são os profissionais de saúde e são tratados com escárnio aqui no nosso país, infelizmente. Mas, impactou muito essa pandemia aqui no nosso projeto. Realmente, as pessoas estão muito angustiadas, muito apreensivas, né? Em relação à concomitância de problemas respiratórios, alérgicos e a piora do quadro do coronavírus. A gente tenta explicar para os pacientes o seguinte, olha, tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que, de certa forma, existem alguns estudos que estão demonstrando que pacientes alérgicos têm menos quantidade de receptor, chamado receptor ACE2, que é um receptor responsável pela entrada do vírus do coronavírus. Receptor da enzima conversora da angiotensina. Então, esse paciente alérgico, por ter um chamado perfil TH2, esse perfil TH2, por sua vez, induziu uma inibição na produção desse receptor, ele teria menos chance de pegar a doença. Essa é a notícia boa. Mas isso ainda está sendo estudado, ainda faltam alguns estudos aí para fazer as contra-argumentações, tá bom? Mas, a princípio, está mostrando isso. A notícia ruim é o seguinte, a partir do momento que o paciente pega, ele tem uma chance de complicar, porque ele já tem já uma, por exemplo, ele já tem já uma restrição respiratória, que é inerente ao quadro alérgico. Por exemplo, o paciente que tem uma asma bronquica alérgica, certamente, ele tem uma capacidade respiratória muito menor do que um paciente que não tem uma asma bronquica. Então, aquele paciente que pegou a doença com asma, tem mais chance de complicação do que aquele que ele não pegou. Então, a gente tem que realmente continuar mantendo as medidas preventivas. O distanciamento social responsável. Não é para a economia, não é lockdown, não é nada disso. Mas é fazer justamente o distanciamento social responsável. Evitar aglomerações, evitar shows, festas e tudo isso. Isso aí, a mídia o dia inteiro fala sobre isso. Acho que eu não vou ficar repetindo. Lavar com álcool em gel e tudo mais. Ou utilização de máscara. Não pode negligenciar máscara. Até porque, o que acontece? Que é algo que a mídia não fala tanto. A gente tem uma fórmula. Que é a fórmula da imunidade. Como o assunto é imunidade, eu vou explicar para vocês dessa forma. A imunidade, ela é a carga viral vezes a viremia. O que é a viremia? A agressividade que o paciente tem, que o vírus tem em relação ao paciente, sobre a imunidade. Então, quanto maior a carga viral, maior é a gravidade da doença. Quanto maior a virulência, perdão, falei viremia, vamos trocar o termo, é virulência. Quanto maior a virulência que o paciente tiver, ou seja, quanto mais agressivo for o vírus, maior vai ser a gravidade da doença. E quanto maior for a imunidade, como ela está justamente, ela está na parte de baixo, né? Ela é o divisor. Então, quanto maior a imunidade, menor vai ser também a gravidade de doença, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que utilizar, fazer o distanciamento social, utilização das máscaras e lavar as mãos frequentemente, utilização de álcool em gel, álcool A70, você vai diminuir bastante a carga viral. Então, você já vai ter esse ponto, que é a diminuição da gravidade pela carga viral. Se você se vacinar, você já vai diminuir a virulência do vírus, ou seja, você já vai ter uma quantidade grande de anticorpos, uma quantidade grande de células e vai diminuir a agressividade dele. E se você tiver uma imunidade alta, como é que a gente tem imunidade alta? Boa alimentação, bom sono, tá? Evitar na alimentação comer gorduras saturadas, frituras, evitar beber, tá? Olha, eu tenho sido muito perseguido aqui na internet, porque eu sou completamente contra o consumo de bebidas alcoólicas durante a pandemia. Eu sou bastante radical em relação a isso. Eu sei que tem muita gente aqui que vai me xingar, mas eu não tô ligando não, porque o que a gente precisa, a gente não precisa agradar a todos, como dizia Nelson Rodrigues. Mas também não é à toa, né, doutor? A unanimidade é burra, eu não quero ser unânimo com ninguém, não. Então, quem não gostar, vai fazer o quê? Mas a bebida, ela age diretamente na medula óssea. Ela diminui a produção das células imunitárias, chamado tecido linfóide primário. E esse tecido linfóide primário, quando é submetido ao álcool, você tem uma diminuição nítida, aparente, gritante na produção de células imunitárias. Então, não se bebe nessa época do álcool. Não se bebe cerveja, nem vinho, nem nada disso. Eu sei que os fabricantes de cerveja e vinho vão ficar muito aboecidos comigo. Mas o que eu vou fazer? É um momento que, no máximo, beber socialmente, assim, um, dois copos, no máximo, assim, eventualmente. Mas, mesmo assim, isso acaba afetando a medula óssea e você diminui a produção dos elementos figurados que levam, então, à imunidade do nosso corpo. Então, a bebida, a gente não recomenda em posse nenhuma. Dormir mal também? Durma bem. Se você, porventura, está dormindo mal, procure a causa. Por que você está dormindo mal? Porque, à noite, a gente regenera as nossas forças. A gente regenera as nossas enzimas. A gente produz a melatonina. A melatonina é um hormônio regulador do sono. É um hormônio também que produz a glutationa, que é uma substância antioxidante e que desintoxica o seu organismo, ajuda o seu fígado a desintoxicar das toxinas e tudo mais. Ou seja, você dormindo bem, você não envelhece e você aumenta a sua imunidade também. Inclusive, hoje, dormir mal é considerado um dos fatores de risco para a doença coronariana. É como se você fumasse. O cigarro também faz mal. O cigarro produz processo inflamatório. A inflamação, por assim dizer, ela tem um fator muito importante na piora do quadro clínico do paciente que pega o Covid. Lembre-se que a maioria dos pacientes morrem pela chamada tempestade de citocinas. O que é tempestade de citocinas? É justamente um processo inflamatório exacerbado. E quando você fuma, você está aumentando muito a produção de radicais livres, principalmente radical livre superóxido, radical livre hidroxila. E esses radicais livres, por sua vez, aumentam muito o processo inflamatório, fazendo com que você, então, agrave do quadro de Covid por causa dessa produção da tempestade de citocinas. A própria obesidade. A obesidade é outro problema também. E, inclusive, até recomendaria a vocês que estão assistindo a live que assistam uma palestra do professor Benoatano, que deu no nosso canal no YouTube, o Brasil Sem Energia Oficial. Vão lá, professor Benoatano, ele fala a relação do uso dos agrotóxicos com a obesidade lá nos Estados Unidos. Olha, uma palestra fantástica, que, inclusive, mostra essa relação da obesidade agrotóxica e também agravamento do quadro de Covid. Ele, como economista, médico, professor da Universidade de Ohio, também na Universidade do Texas, em Itália, foi professor da Universidade do Texas e também na Universidade de Minnesota, em Mineápolis, ele usa esses conhecimentos dele na área de economia e na área de medicina e faz a sobreposição dos dados. É uma palestra, sim, que eu vou te contar. Eu nunca vi uma palestra tão bonita na minha vida. Então, eu recomendo que vocês assistam ela para vocês verem a relação da obesidade, do uso dos agrotóxicos, como o agrotóxico tem essa capacidade de aumentar o peso do paciente, fazer com que ele tenha um ganho ponderal e como esse aumento de peso gera processo inflamatório. Quanto mais gordura você tiver, mais inflamado você é. Então, a primeira coisa a ser feita é procurar um nutrólogo ou um nutricionista, fazer uma dieta e, nessa dieta, constar alimentos orgânicos, sem agrotóxico. A gente sabe da importância do agrotóxico no aumento ponderal, no aumento de peso. A epidemia da obesidade, ela justamente está muito relacionada, segundo o professor Beno Artano, a essa questão dessa popularização no uso de agrotóxicos no mundo, principalmente nos Estados Unidos. Então, a gente aumenta a imunidade dessa forma. E outra forma também da gente aumentar a imunidade é nós nos vacinarmos. Aí, já, todo mundo sabe, vacina do Covid. Poxa, isso aí só vem trazer, isso é novidade. Não, eu não estou trazendo a vacina do Covid. A vacina do Covid é algo que já foi intensamente falado. Mas o que a gente precisa saber é que outras vacinas também diminuem a chance de você complicar do coronavírus. Por exemplo, a vacina da gripe. A vacina da gripe, principalmente a tetravalente, que tem quatro tipos de vírus, ela torna-se muito importante porque ela já vai te dar uma imunidade adicional e vai evitar com que a gripe se manifeste antes ou depois do coronavírus, complicando mais ainda o seu estado clínico. As vacinas da pneumonia. A gente sabe que o coronavírus, a pessoa não morre pelo coronavírus, ela morre pela reação exacerbada do organismo e pelas infecções oportunistas. Então, quando você toma a vacina da pneumonia, a pneumo 13, a pneumo 23, a antihemófilos influenza, em alguns casos, casos mais específicos, e a tríplice bacteriana acelular, que tem o componente da confeluche, o componente do tétano e da difteria, que o tétano e a difteria são imunopotencializadores, aumentam a resposta imune do paciente. Quando você está protegido contra essas bactérias, você, de certa forma, acaba desenvolvendo uma imunidade que evita, não tem como evitar totalmente, mas diminui bastante a chance de você complicar do coronavírus por infecções oportunistas. A maioria dos pacientes que estão internados em CTI, a maioria que está, a maioria dos pacientes que está internado em CTI, são pacientes que não estão internados ali para tratar o coronavírus, são internados ali, muitas das vezes, porque entrou por causa do coronavírus, mas está com uma infecção bacteriana grave e está utilizando, muitas das vezes, infecções fúngicas também, está utilizando antirretroviral, está utilizando antibióticos de largo aspecto, está utilizando antifúngicos. Você vê a importância das infecções oportunistas. E a prática de atividade física diária, com a supervisão do seu professor de educação física. Não faça nada sem a supervisão dele e também a avaliação do médico. Mas a atividade física diária, principalmente aeróbica, tem demonstrado que pacientes que fazem pelo menos 160 minutos por semana de atividade física aeróbica, seja qual for ela, têm menos chance também de morrer por causa do coronavírus. Então, assim, são informações valiosas, informações simples, que podem, de alguma forma, ajudar o telespectador. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto